O que acabou acontecendo e eu estava muito concentrado nessa decisão, não queria tirar o foco e isso acaba levando para os jogadores, você vê que hoje eles me emocionaram, cara eu estou aqui há cinco, seis dias e eles todos ofertaram para mim, porque eu não pedi nada mas porque eles sentiram, como um ex-atleta que eu sou, o que eu estou passando e o que eu estou passando, eu quero ser bem breve, porque não quero ser vítima de nada o que eu estou passando é a pior coisa que um homem pode passar, quando está em xeque a dignidade dele, quando invadem as redes sociais de suas filhas, sua mulher com ameaças, com xingo, vai embora, fulano, manda embora esse, ofensas que descabíveis, né, e chega um momento assim, sinceramente que eu vou fazer 60 anos o mês que vem, dia 7 de junho, você pesa o que vale a pena, o que não vale a pena na vida, né, e eu, nesse momento eu quero fazer valer a pena a minha família, que é a coisa mais importante que eu tenho no mundo, eu não esperava, essa avalanche que ocorreu aqui, eu não esperava, são coisas já passadas há muito tempo e ressurgidas hoje como se aconteceu ontem, eu fui julgado e punido pela internet, entre aspas, né, e isso tem uma consequência muito grande em todos os sentidos, eu não quero entrar em detalhes, então eu saio nesse momento, não é por o que eu queria, lógico que não é o que eu queria, você espera uma vida inteira para estar aqui e daí você sai dessa forma, mas é um pedido, é de minha família, pai vem, estamos precisando, vem, amanhã eu estou em casa, vou cuidar de vocês e contratei o doutor Daniel Bialski, criminalista, doutora Bia Saguás, que vão fazer todo o trabalho que eu nunca pude fazer, nunca contratei ninguém e agora vai ser feito, eu acho que quem fala coisas indevidas também, quem julga também pode ser julgado, mas o mais importante é eu agradecer o presidente, que é uma pessoa maravilhosa, que eu conversei com ele, já tinha tomado essa decisão ontem, um cara do bem, um cara que vive dentro ali, como se fosse mais um, um cara maravilhoso, simples, humilde, e eu estava prejudicando ele, a pressão que ele está sofrendo em cima disso aí é enorme, a gente vê, a gente sente, conversa com ele, ele não fala que sim, mas a gente sente que é ele, o Alessandro, o que passa, o próprio time, então não é justo deixar eles ficarem sofrendo por um problema que é meu, então é nisso que foi baseado essa saída minha, agradecer os jogadores, eu sete dias que estou aí, os caras me abraçaram, compraram meu barulho, minhas ideias, foi muito bacana e se Deus quiser, se Deus quiser, eu volto um dia para poder fazer um trabalho do começo ao fim, ok? Muito obrigado.